Desperto. Tozé, 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 vai lá assim e diz assim, Daniel, é país ou lounge? Daniel, é lá. É que ele cai sempre. Já não vai mais ninguém? Não. Daniel! Lounge, mano! Me dá bem nas pistas. Mas tipo... Ela disse que nos ia tatuar, não? Alviste? Ela disse que nos tatuava. Que boa! Sim, ela amanhã, acho que se der, depende do que tenhamos para fazer dentro de termos de atividades. Deixa-me outra vez. Que boa! 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 Eu só achei onde é que eu estava a pensar... Que boa! Eu não fiz nada agora! Eu vou falar a sério, eu sabia que ele vinha para cima de mim! Porque é cheio de tudo! Mas eu não disse nada! Eu vou fazer a figura de uma louca também! Eu não fiz nada agora! Também não a ver! Ou fazíamos aqui... Ai, o caralho! Eu acho que aqui vai ficar bem... Produção, abre lá a porta ao Daniel, que ele pensa que é uma brincadeira! Está a fechar? Outra vez! Mas como tu cais sempre! Não! Eu mato-te! É que toda a gente alinha comigo! Pois é! Tu tens tudo do tabaco! Estás fadida! Nós apostámos uma massagem que tu ias-te conseguir vingar de mim! Até sexta eu vou-me vingar dela! Só que não! Eu nunca caio na dele! Pois não! Ainda sei que te faças chamar alguém! Óbvio! Alguém credível que me faça sair! Mas tipo, de ti, eu não vou cair! Não! O que interessa é que a história é inventada por mim! Foda-se, mas até eu tosei, caralho! Eu estava a pensar em fazermos tipo aqui, como eles! Porque aqui fica boi, é tipo... É porque é pequeno, percebes? Pois fica mal! Fica boi à toa! Pois! Ou então, eu gostava boi de fazer aqui o diabo, mas com a cauda assim a girar no braço! Sim! Ficava giro! Eu já tenho aqui! Mas... Fazia neste! Pois, dá-nos!